Acesse djdavison.com.br Contrate 6992751491 Ela tem o olhar de malícia, o corpo bronzeado Onde ela chega, ela acaba dançando com o corpinho sarado Ditinho de menina, de franjinha no cabelo Mas na festa essa mina desanda vestida de vermelho Gosta de beber, gosto de sair dançar Faz mulher perder a linha, gosta de provocar Mas sou minha paixão na cor que vem daquele jeito Essa mulher atribuída é a pena de vermelho Música 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 Gosta de beber, você vai dançar Mulher perder a linha, gosta de provocar Sou meu apaixonado, é que vem daquele jeito Essa linha é atribuída, é a tempo de beber Se inscreva no canal, se inscreva no canal